E por mais que me falem, não vou desistir Eu sei que nada sou, por isso estou aqui Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou toda derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou...